Por que Firelight 84 tá fazendo tanto sucesso e tá atraindo tantos players novos, mano? Fica nesse vídeo até o final e saiba o que tem de bom nesse jogo, mano, que tá chamando tanta atenção, beleza? Uma das coisas que mais tá chamando novos players, mano, e tá fazendo muito sucesso no jogo é a questão de ele tá dando verificado, mano, e fazendo influências com apenas poucos seguidores e inscritos. Por exemplo, pra se candidatar pra se tornar influencer no jogo, basta apenas ter 2 mil inscritos no canal do YouTube. Mas é claro que não é somente isso que tá atraindo atenção de novos players, mano. O jogo, além de leve, tem um ótimo gráfico e é muito divertido e viciante, mano. É o que todas as pessoas querem no jogo, mano. Ser leve, ter um bom gráfico, né, e ser muito divertido e viciante, mano. Tem uma jogabilidade muito boa e eu, pessoalmente, gostei bastante foi da movimentação que tem no jogo, mano. Já que eu sou jogador de Free Fire e curto fazer uma movimentaçãozinha, é claro que esse tipo de coisa também me agrada bastante. Pode até parecer que eu tô aleijando demais o jogo, mas, mano, vem me dizer que vocês não ouviram falar muito desse jogo nesses últimos dias. Vem dizer que vocês não ouviram por aí pelas redes sociais falando que o jogo é bom, que o jogo tá bacana, que o jogo vai substituir o Free Fire. Eu até acho um pouco de exagero quando falam que vai substituir o Free Fire. E também não gosto muito quando falam que é o clone do Free Fire. Eu não acho tão legal, porque o jogo não é tão parecido assim com o Free Fire. É, mano, e uma das coisas também que é ponto forte aqui nesse jogo, mano, é que ele escuta a comunidade. É isso aí, tropinha. Os play mais antigos aqui, o jogo não é novo. Os play mais antigos aqui, mano, pede e... O jogo tá demonstrando, sim, que se importa com a comunidade e que escuta a comunidade. Já atendeu alguns pedidos aí da comunidade do Fire Light. Diferente de alguns jogos aí que nós estamos acostumados falar, falar, falar e os criadores aí, né, a empresa nunca dá ouvido pra gente. É, minha tropinha, também tem outro ponto forte aqui nesse jogo, mano, que é... Eles estão meio que facilitando bastante, né, se comparado a outros jogos, é a questão de campeonato aqui. E se comparado a outros jogos, esse daqui parece que realmente vai se preocupar de ajudar também aqueles players pequenos e aqueles players que são desconhecidos aí no cenário. Então, vamos lá.